Quanto tempo falta pra você falar francês? Bonjour! Aqui é o Luciano Rezendes do francesedefinitivo.com E uma pergunta que me fizeram Luciano, como que eu sei quanto tempo está faltando pra eu aprender a falar francês? E aí eu falo pra você o seguinte Esse tempo não existe Isso é atemporal Por quê? Você só vai entender que você está falando quando você estiver falando E quando você não estiver falando, vai faltar todo o tempo do mundo O que eu quero te dizer é o seguinte Simplesmente, continue estudando, buscando aquilo que você quer O que é que você quer? Eu falo sobre os quereres dentro das habilidades Tem um outro vídeo que eu falei sobre as quatro habilidades As quatro habilidades, elas consistem em entendimento Que é a capacidade auditiva, de escuta A habilidade de escrita, habilidade de leitura E habilidade da fala Sendo que dentre todas essas quatro habilidades Não são oito, quatro habilidades A mais importante de todas é habilidade auditiva Porque ela faz com que você fale Mas aí vem Luciano, eu não tenho interesse em falar outro idioma Eu só quero saber ler e escrever Tudo bem Então aí você vai focar na sua habilidade de leitura Quanto mais você lê, mais você vai entender a leitura e saber escrever Então, quanto tempo falta para você aprender a falar francês? Quanto tempo falta para você saber escrever ou saber ler em francês? Falta todo o tempo do mundo ou não falta tempo algum? É um paradoxo, mas é simplesmente para você entender aqui Não se preocupe com o tempo Seja atemporal nos seus estudos Pegue para valer os seus estudos Veja os outros vídeos A gente está chegando aqui ao final de 365 vídeos Um vídeo todos os dias E eu sempre falo não somente das tendências De ferramentas, de formas de aprendizado De mindset Que é a sua cabeça voltada para aquilo que você quer Mas se você pegar meus últimos 30 vídeos Com certeza Mais de 20 deles É conteúdo direto Escrita, falada Como que você escreve, como que você fala Pronúncia E eu faço isso com o maior amor do mundo para você Então, somado, tudo vai te dar um tempo Que você gastou para chegar a determinado nível Aí sim, o tempo passado é temporal O tempo que você quer para atingir determinada fluência Ele pode ser atemporal Porque você não sabe Você pode adquirir hoje Pode adquirir amanhã Você pode até marcar uma data Eu tenho dois meses para aprender Aí você vai acelerar Pode ser que você consiga em dois meses Pode ser que você consiga em menos Determinado assunto Determinado sujeito Mas não se preocupe com o tempo que falta Para você estudar Preocupe com o que você tem que fazer Durante o seu tempo Lembra que eu te falei também do tempo morto? Use seu tempo morto para estudar Trajeto de casa Casa, trabalho Academia Fazer compras Até mesmo durante a preparação de um café Ou um passeio Você está na academia Você pode escutar Eduque as suas habilidades Dessas quatro habilidades Eduque cada uma delas Ou melhore Não é que elas não estejam educadas Mas aperfeiçoe Chegue mais perto daquilo que você quer Eu tenho certeza que você vai conseguir Em menos tempo do que aquilo que você imagina E veja só Não dê ouvidos As coisas negativas Apenas continue E eu te vejo No próximo vídeo Ah, não deixa de apertar o curtir Aqui abaixo E deixar um comentário Faltam poucos vídeos Para terminar esse desafio Que eu comecei De 365 vídeos Merci beaucoup E à très bientôt Tchau, tchau